Galera, fui assistir Mulher Maravilha. A verdade é que o filme é bom. E agora nós iremos começar a dar notas de 0 a 5 aranhas. Vai aparecer aqui embaixo, como você está vendo. E a nota para Mulher Maravilha é... 4 aranhas. Isso mesmo, o filme realmente deu a introdução necessária para o universo DC. Tendo em vista que temos a Liga da Justiça no final do ano. Vamos ao início de tudo. O filme introduz a Mulher Maravilha de forma honesta e bem verdadeira. Nós entendemos sua origem, seu gosto, pela vontade de justiça, valores... Até chegar na idade adulta, onde ela decide terminar com a guerra. Olha, você consegue reparar que o filme de super-herói, tá certo? Você consegue explicar em diferentes protagonistas honra, confiança, amor... E que todos querem conservar todos esses tipos de sentimentos, tá certo? Então, se você for contra esses heróis, você faz parte do grupo de esquerda revolucionária, ora, porra! Pessoal, o meu medo era o filme assumir bandeiras que apenas iriam atrapalhar a divulgação do filme... E tirar a real beleza dele. Aliás, falando em beleza, isso é o que não falta da Gal Gadot... Que está muito bem no papel... E às vezes eu não lia as legendas prestando atenção nela, porque é muito gata. Voltando ao filme, depois de encontrar um homem na sua ilha... Diana quer acabar com o senhor de todas as guerras... E assim, ela parte para o mundo dos homens. Aí nós temos a ingenuidade de uma alienígena, se podemos dizer assim, né? Que não entende quase nada do mundo humano, mas quer ajudar de todas as formas. Mesmo não compreendendo muita coisa, ela não perde a sua coragem e incentiva os humanos a serem justos. E toda a história da Diana é muito parecida com um livrinho preto, que muita gente acha que não serve pra nada, não é mesmo? A película tem um enredo totalmente inspirado na Bíblia, onde a luta pelo mal tem de ser incansável, insaciável, incisiva e equatorial. A batalha entre o bem e o mal é simetricamente bíblica e é assim que acontece no filme. As tentações para se voltar ao lado maligno, persistência pela justiça e o esforço para conquistar o seu objetivo de forma precisa, derradeira, factual e universal. Quando ela entra com tudo na guerra, fica muito foda. Ah, a cena na ilha das Amazonas também é muito boa. As cenas de ação são muito bem feitas. Eu gosto do slow, acho que isso dá um embelezamento na cena. Você sente o peso da heroína e também fica impressionado com o visual um pouco retrô da guerra. O visual tem uma qualidade, tem nome, mulher maravilha, um filme que tem todas as particularidades, uma fotografia bonita, a moça é bonita, a história é bonita, tudo é bonito, de qualidade e de nome. E o que é legal é que tem muita coisa que não foi mostrada no trailer. Então se você for ver o filme, eu tenho certeza que você vai se surpreender muito. Depois de ver esse filme, eu só consigo pensar no Ceia. Vocês vão entender depois e podem comentar aqui se entendeu essa piadinha. Que tipo de mundo os deuses querem criar? Galera, não quero me estender. O filme vale a pena. Lembrando que temos a Liga da Justiça no final do ano, então é importante você saber a origem da Mulher Maravilha, para entender as suas motivações e toda a sua bagagem. Galera, o filme é muito bom. E outra, não tem cena pós-crédito, tá pessoal? Eu estou avisando para não ficarem igual idiotas esperando que nem eu fiquei. Um grande abraço, galera, e até a próxima. Galera, se você gostou do vídeo e tem alguma sugestão, comenta aqui. E não esqueça de curtir a página, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso aí. Até mais. Tchau.